Policiais militares do Maranhão e do Tocantins, no aguardo daquela caminhonete Railux Prata, de placas OLI 7 3 9 9, a informação que se tem é que ela teria sido tomada de assalto ou roubada no interior do Pará. O Glide Chapéu já vai correndo, vai pular dentro do rio, ele pulou dentro, vai pular dentro do rio, pulou dentro do rio, vem pra cá Machado, chega pra cá Machado, pra cá Machado. Ele pulou dentro do rio, ele que é o acusado, que está vindo nesta caminhonete. E ele percebeu a presença da polícia, está chegando aqui, olha, policiais militares do Tocantins e do Pará. Olha lá, vem Machado, vem Machado. Aqui policiais militares, chegando aqui, do Tocantins, um dos suspeitos pulou ali dentro do rio. A informação é que ele está atrás do barco, chegando aqui policiais militares. Do Tocantins e aqui do Maranhão. A informação é que aquela caminhonete, Railux, foi tomada de assalto. Ele está indo ali, olha, aqui, aqui Machado, ali Machado, ali, ali, ó. Ali, ó. Esse ali que é o acusado, que na hora que percebeu a presença da caminhonete, percebeu a presença da polícia, ó, ele evadiu-se, pulou, está correndo ali, ó, está indo nadando. A polícia vai pegar um barco aqui agora, que a gente volta já com mais informações. Ele pulou dentro da água. Polícia militar do Maranhão do Tocantins, indo ali, dando algum disparo aqui para que ele possa parar. É importante informar isso. Está ali, ó, a polícia militar está chegando nesse exato momento onde ele, ele estava vindo com a caminhonete Railux. A informação preliminar que se tem, ó lá, vai efetuar a prisão dele. Ele estava tentando fugir, quando percebeu a presença de policiais militares aqui do Maranhão e do Tocantins. Assaltante, né? Cabo, assaltante, a informação que a polícia já tem, Cabo, em relação a essa aí, qual a ocorrência? Assalto a um veículo no estado do Pará. De posto das informações, a gente veio fazer a verificação, constatou o elemento aí na balsa. É o principal acusado de estar vindo com essa caminhonete, que havia sido tomada de assalto. Não é você que vinha na caminhonete? É ele que vinha na caminhonete, exatamente. É ele que pertence a quem? Rapaz, o rapaz me deu três caminhonetes aqui. Mas você conhecia ele? É, o rapaz lá eu conheço, de nome só. Mas é o que ele disse? Por que ele não podia trazer? Não, ele perguntou quanto eu queria ter caminhonete. Eu digo, rapaz... Por quanto foi? Por quanto? Mil e quinhent reais. Seu nome? É Paulo. Você é de lá mesmo ou é daqui? É Paulo, é Charles Pinto o nome. Você é daqui ou do Pará? Eu sou daqui da... Daí do... Do Curuí. Mais outro aqui? Né? Tá aqui. Polícias militares do Tocantins e do Estado aqui do Maranhão. Rapaz, eu sou um pastor. Eu pedi minha mulher. Não tem oito dias, cara. Eu tô ouvindo... Eu tô querendo dar uma volta pra esquecer. Eu não tenho nada a ver com esse cara aí, não. Você é de onde? Eu sou da cidade de Estreito. Viu? Você tava fazendo o que aqui, né? Rapaz, eu vim pra cá quinta-feira passada. Pra ser consagrado como pastor. Eu sou um pastor. Qual é o direito? Da comunidade Nova Vida, do Apostalec. Isso aqui é uma grande humilhação pra mim, cara. Todo mundo aqui. Só eu que deitei aqui. Teu nome? Já é uma casa aqui no Silva. Já, Carlos. Pois tá aí. Averiguação, os demais, né? Como eu disse. Amigo, é... Você conhecia aí o rapaz que tá na outra... Sem ninguém, irmãozinho. Só pela encostei aqui. Eu não gostei, faz abordagem aí. Não tem nada com isso aí, não. Você vem de onde? No de São Pedro do Tocantins. Tá na casa de uma amiga. Você tá em algum desses veículos? Não quero falar, não. Desculpa, cara. Tá bom, então. Rapaz, não quer falar? Aí... É pra trabalho... De averiguação? Cabo, a Polícia Militar do Maranhão recebeu o pedido... O pedido de apoio aqui da Polícia do Tocantins pra essa ocorrência, né? Isso, isso. Aí pegou, tive... Como pegando... Tinha outro caminhonete, foi revistando todo mundo. Um elemento tentou fugir, mas foi capturado. Felizmente que pegamos um barco aqui com o apoio de um barqueiro aqui e conseguimos capturar o elemento. As outras pessoas estavam aqui pra averiguação. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti